Você vai ver na primeira edição do mês de junho o caso de um adolescente do Vale do Aço que sobreviveu a um acidente impressionante. Um carro de passeio chegou a passar por cima da cabeça da vítima. Nas notícias policiais, o homicídio que aconteceu no distrito de Cordeiro de Minas, em Caratinga, começa a ser desvendado pela polícia civil. Um dos investigados está na América. Ainda está foragida a dupla criminosa que atirou em um homem, em Era Nova, em Alpercata. A vítima morreu a caminho do Hospital Municipal de Governador Valadares. Em Governador Valadares, a educação infantil na construção de processo de aprendizagem e leitura. No Vale do Mucuri, alguns trechos de rodovias começam a ser recuperados. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora no MG Record pela TV Aberta e no facebook.com.br TV Leste.